Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo um delicioso bolo de laranja. Primeiramente, a gente vai começar a derreter esse açúcar. Lembrando que a gente não vai passar manteiga e farinhar. Vai ser um delicioso caramelo de açúcar. Esse bolo vai ficar... imagina como ele vai ficar delicioso. Um caramelo. Aí você está colocando aqui uma xícara de açúcar. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Então, conforme esse açúcar ir derretendo nas laterais, vocês vão fazendo assim, trazendo para o meio da panela. Você imagina esse bolo como vai ficar fofinho e delicioso. Vai trazendo o açúcar das laterais para o meio da panela, conforme ele ir derretendo. Não precisa ficar mexendo, não. Só conforme ele derreter aqui as laterais, aí vocês vão trazendo para o centro da panela. Pessoal, a hora que ele ficar com essa consistência aqui, essa é a verdadeira consistência, a cor de caramelo. Vocês desliguem o fogo e jogam meia xícara de suco de laranja. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Preciso colocar meia xícara. E vai ligar o fogo novamente, sabe? Deixar derreter. É assim mesmo. Vai derreter todinho esse caramelo no suco de laranja. Pode deixar aqui ferver. E conforme ele ir fervendo, vai derreter todo esse açúcar. Deixe ele ferver. Pessoal, lembrando que a hora que formar esse caramelo, esse caramelo aqui, ó, já é hora de desligar o fogo, ó. Tem que ficar esse caramelo assim, ó. Essa calda. Cor de caramelo, ó. Já pode desligar até o açúcar dissolver totalmente, ó. Fica essa calda desse jeito, ó. Então já é hora da gente desligar o fogo. O que a gente vai tá fazendo agora? Despejar essa calda numa assadeira. E tá espalhando assim, ó. Essa calda na assadeira. Tá vendo, pessoal? Ó, despejei ela na assadeira. O que a gente vai tá fazendo agora? Colocando rodelas de laranja. Então não tem problema de amargar, porque eu cortei ela bem fininha. Então a gente vai tá colocando aqui, ó. Vai tá cobrindo a nossa calda com rodelas de laranja. Cortada bem fininha. Então não tem problema que tá lá, ela vai amargar. Não vai, por quê? Cortei as rodelas dessa laranja bem fininha. Vai se encaixando aqui, ó. Vai distribuindo em todo o espaço que tiver aqui na assadeira, vocês vão distribuindo. Você imagina como é que esse bolo vai ficar delicioso, pessoal? Você imagina, bolo de laranja é gostoso. Agora com calda vai ficar melhor ainda. Vai ter um resultado sensacional. Sensacional. Quem que não gosta de um bolinho de laranja? Agora com a calda vai ficar melhor ainda. Lembrando que tira as sementes, viu pessoal, da laranja. Tira as sementes das laranjas, das rodelinhas. Ó, a gente vai pegar essa assadeira aqui, ó. E vai reservá-la agora pra gente fazer a nossa massa. Uma massa bem simples do nosso bolo de laranja. A gente vai tá reservando e fazer a nossa massa. Uma bacia, pessoal, ou no litificador, ou na batedeira. E eu gosto de bater na bacia mesmo. Vocês vão tá colocando quatro ovos. Uma xícara e meia de açúcar. De 240 ml. E tá batendo, ó. Vai batendo assim. Ó, vai batendo, ó. Eu tô preferindo bater na mão mesmo. Mas pode bater no litificador, na batedeira. Rapidinho faz esse bolo. Lembrando, pessoal. Quem quiser ele mais docinho, você pode tá colocando uma xícara e meia de açúcar. Nossa xícara é de 240 ml. Uma xícara e meia. Se quiser que ele fique bem docinho. Vai batendo assim os ovos com açúcar. Olha como vai ficando, pessoal. Vai acrescentando os ingredientes aos poucos. Vai batendo, pessoal. Ó, já tá bom, ó. Ficou a massa bem fofinha. Aí a gente vai tá acrescentando 100 ml de óleo. Pode ser qualquer óleo, viu, pessoal? De sódio, de girassol. A preferência é de vocês. 100 ml. Vai mexendo, ó. Acrescenta nossas raspinhas de laranja. Se não quiser colocar também, não precisa. Aí coloca só o suco da laranja mesmo. Tá bom. Eu gosto de tá colocando raspinhas de laranja. Eu usei esse ralinho, ó. Na parte mais fininha pra ralar as laranjas. As laranjas, não. Uma laranja só eu usei pra raspar. Pra ralar. A gente entra com 300 ml de suco de laranja, ó. 300 ml. O suco da laranja. E aí, pessoal, esse bolo não tem segredo. Super simples. Espetacular. Vai ficar esse bolo fofinho. Bolo bem simples, né? Um de laranja, porém saboroso. E vai mexendo, pessoal. Agora vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo. Vai acrescentando aos poucos. 3 xícaras de farinha de trigo. Lembrando, novamente, que a nossa xícara é de 240 ml. Vai misturando sempre aos poucos. Vai mexendo. Até dissolver completamente. Vai acrescentando aos poucos. Lembrando que essa farinha, eu gosto de peneirar ela antes de fazer o bolo. Assim o nosso bolo fica bem fofinho. Olha como é que a nossa massa vai criando forma. Olha. Maravilhosa essa receita. Vai acrescentando novamente aos poucos. E vai mexendo, pessoal. Aí pode acrescentar já toda essa farinha. Todo esse trigo. Lembrando que essa farinha, esse trigo é sem o fermento, tá? Só a farinha mesmo. Tá mexendo até ficar uma massa homogênica. Com isso, nosso forno já tá aquecendo. Você liga uns 10 minutinhos antes, enquanto que é preparando a massa, pra ele aquecendo. Esse bolo aqui é uma delícia. Aquele cafezinho da tarde. Cafezinho da manhã, não tem horas. Olha, super simples, rápido de preparar. E fica uma delícia. Fica fofinho esse bolo. Ele é tão simples que eu prefiro bater na mão mesmo. Aí vocês que sabem. Se vocês querem usar o liquidificador, a batedeira. Pra finalizar, pessoal, a gente vai colocar uma colher de fermento ou uma tampinha de medida. A gente mexe assim praticamente só pra dissolver e sumir o fermento. Mexe bem de leve, ó. Até sumir o fermento, ó. Olha que massa linda, maravilhosa. Olha a consistência. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Misturou, sumiu o fermento. Você pega uma espátula. Ou uma colher qualquer. Olha. Aqui já tá a nossa assadeira preparada pra receber a massa. A gente vai despejar. Sobre essas rodelas de laranja. Olha que massa perfeita. Olha que massa perfeita. Olha que massa perfeita. Esse bolo de laranja é como tá fazendo o bolo de abacaxi. É a mesma coisa. É a mesma massa. Não pode desperdiçar nada, pessoal, ó. A gente vai tá fazendo uma ajeitadinha aqui, ó. Distribuir bem distribuída a massa. Em cima das nossas rodelas de laranja. Olha que perfeição, pessoal. Olha que perfeição. Agora é só levar para o nosso forno a 180 graus, de 40 a 45 minutos. Isso depende de forno para forno, tá, pessoal? E aqui está o resultado do nosso delicioso bolo de laranja. Olha, pessoal, que lindeza que ficou maravilhoso. Olha, pessoal. Olha a maciez desse bolo. Olha a maciez. Olha a maciez desse bolo. Olha só, pessoal. Que delícia. Massinho.